Olá, no programa de hoje em destaque a certificação e a qualidade da carne. Como devemos escolher a carne que consumimos? E ainda, você está fazendo a sua parte no combate à dengue? E no comentário do dia, como ser um consumidor consciente? A região sul do estado está muito ligada à atividade agropecuária. Temos várias raças de qualidade e o bioma pampa com centenas de espécies nativas. O selo de carne orgânica ainda não existe, mas é uma novidade que ganha espaço. E como tudo isso afeta o consumidor na hora de escolher a carne? Conosco hoje, aqui no estúdio, o professor do Departamento de Ecologia da URGS, professor Valério Pilar. Seja bem-vindo. Como está, professor? Obrigado. Professor, o bioma pampa, existe em algum lugar ou outro lugar do mundo um espaço com as mesmas características que esse bioma pampa nosso? Eu queria que o senhor falasse um pouco. Existem, no mundo inteiro, existem áreas com vegetação semelhante, a esta que nós temos, que é caracterizada por um predomínio de espécies herbáceas, gramíneas e outras espécies, inclusive arbustos, que são espécies, especialmente as espécies herbáceas, são espécies que são favorecidas pelo uso pastoril, pelo uso dessas áreas para a produção pecuária. Então, o que nós dizemos é que a conservação desses ecossistemas aqui do sul do Brasil, os ecossistemas de campos, para a sua conservação é essencial nós mantermos a atividade pastoril. Ou seja, a produção pecuária em campo nativo, ao mesmo tempo que preserva esses ecossistemas, preserva a sua biodiversidade característica desses ecossistemas, também permite uma produção, uma produção econômica de carne ou de lã. Então, é nesse caminho que estamos corretos. Sim, a produção de carne, ou seja, o consumidor, ao se preocupar com a origem da carne que está consumindo, ele indiretamente vai estar beneficiando, se ele preferir carne produzida nesses ecossistemas campestres, nos campos nativos aqui do Rio Grande do Sul, ele vai estar indiretamente beneficiando a conservação da biodiversidade dos campos. Isso se assemelha à Argentina, Uruguai? Sim, esses ecossistemas fazem parte aqui, o bioma pampa no Rio Grande do Sul, ele é uma continuação do que nós temos no Uruguai e na Argentina. Quer dizer, é uma vasta região que vai daqui até parte da Argentina, boa parte da Argentina, passando pelo Uruguai. E toda essa região, a produção de carne, ela é muito favorável para a produção de carne, a partir desse recurso natural que está disponível, que é forragem de boa qualidade para a produção de carne e uma carne de qualidade para o consumidor. Professor, mas já que a tecnologia nos permite, então, nós agora, via Skype, nós vamos conversar com o gerente do programa Carne Pampa, da Associação Brasileira de Aerefor e Brafor, o Alfredo Bonedrici. Olá, como é que vai, Alfredo? Boa tarde, tudo bem? Vou muito bem. Prazer estar falando com a TVE, é sempre bom a gente poder estar contribuindo de alguma forma para poder passar informação para as pessoas sobre o processo da associação, enfim, o que a pecuária de corte do Rio Grande do Sul vem trabalhando hoje em dia. A associação funciona em Bagé, com essas duas raças, e eu queria que tu falasse um pouco do trabalho que vocês têm até no sentido de oferecer mais qualidade ao rebanho das duas raças. Na verdade, a associação é uma associação de duas raças, a Associação Brasileira de Aerefor e Brafor, uma associação que está assediada em Bagé, como tu acabou de nos dizer, e uma associação que há mais de 55 anos trabalha em prol da pecuária de corte do Rio Grande do Sul e do Brasil de um modo geral, até inclusive no programa de certificação de carnes, no qual a gente faz, é pioneiro no Brasil e há mais de 15 anos certifica carcaças oriundas do Pampa Gaúcho, na sua grande maioria, então para nós é uma satisfação poder estar incluído dentro do sistema pecuário do Rio Grande do Sul. O que o consumidor deve se observar mais na hora de consumir a carne bovina hoje, na tua opinião? Na verdade, o conceito de carne bovina, de carne de qualidade no Brasil é um conceito relativamente novo. A gente observa diversos movimentos se falando de carne de qualidade, se falando de carne de origem há pouco tempo, mas a gente também identifica que as pessoas estão conhecendo cada vez mais sobre o que é carne de qualidade, identificando os padrões de qualidades oriundos das raças britânicas, ou seja, o marmoreio, que são aspectos diretamente ligados ao sabor da carne, a satisfação e a superação das expectativas de consumo, digamos assim, dessas pessoas que vêm cada vez mais buscando produtos de excelência. Então, nós notamos hoje, pelo programa Carne Pampa e conversas com colegas de outros programas de carne de qualidade, também do Rio Grande do Sul, que a demanda por esse produto é cada vez maior e nós precisamos, sim, buscar cada vez mais fazer produtos capazes de atender essas expectativas. E o Bioma Pampa, nesse sentido, é capaz, sim, de a gente conseguir trabalhar com um produto de excelência para os consumidores. Tá certo. Eu vou agora continuar conversando aqui com o professor Valério Pilar. Professor Valério, dentro da universidade se realizam pesquisas e estudos também sobre esta qualidade da carne que é produzida aqui no sul do Brasil? Sim, há pesquisas na URGS relacionadas à qualidade de carne. Eu não participo desse grupo de pesquisa, porque não é a minha área de pesquisa, mas eu tenho conhecimento. A sua área seria mais a parte do Bioma Pampa mesmo, da ecologia naquela cidade. E a ecologia de vegetação, ecologia de ecossistemas campestres, biodiversidade. Mas, sim, há pesquisas mostrando que a carne produzida, a partir de campo nativo, ela tem uma qualidade superior à carne produzida a partir de confinamentos em que os animais consomem mais grãos. Então, isso é um diferencial que nós podemos ter a partir da carne produzida com vegetação nativa, campestre. O que é essa vegetação? O que significa essa vegetação para a qualidade do animal, por exemplo? Que vegetação é? Olha, os animais que são criados em campo nativo, eles têm acesso a uma diversidade muito maior de forragem. Os animais podem selecionar o que é mais interessante para a sua dieta. E eles têm a possibilidade de ter uma dieta bem diversificada, ao contrário de um animal em confinamento que vai consumir aquilo que está sendo oferecido. E essa dieta é muito diversificada. Só nos campos aqui do sul do Brasil são mais de 2.600 espécies de plantas. Nem todas elas são consumidas pelos animais em pastejo, mas uma boa parte dessas plantas são utilizadas em maior ou menor quantidade pelos animais. Então, eles conseguem ter uma dieta muito mais diversificada. E isso seguramente tem consequências na qualidade da carne produzida. Claro. É isso então que a gente vê com o Alfredo agora. Alfredo, como garantir? Como é que o consumidor pode garantir essa qualidade? E só é encontrado nessas duas raças? Aquela ideia que se tem que um animal que consome, que tem uma alimentação, pode consumir carrapaticida, pode consumir agrotóxico. Eu queria que tu falasse um pouco da relação desse animal solto no campo e desse animal que tem outro tipo de alimentação. Na verdade, o que acontece é que esse processo de identificação de origem da carne bovina é um processo que está evoluindo no Brasil. A gente já tem alguns movimentos de indicação de origem, como é o movimento da Aliança del Pastiçal, que tem no Rio Grande do Sul, que até eu gostaria que o professor comentasse um pouco mais sobre ele, sobre qual que é a avaliação dele sobre a importância desse programa, enfim, para o nosso idioma. Mas o que a gente observa hoje, por exemplo, que os animais oriundos do programa Carne Pampa, porque, vamos lá, vamos falar em qualidade de carne, como se garante que um animal é das raças Erifor e Bráfora, ou da raça Angus, que eu posso até falar da raça Angus também nesse caso. Só é garantido que esse animal tenha uma procedência de raça capaz de garantir a qualidade se esse animal for certificado pela associação de raça. Então, tem que ter um selo de certificação, que no nosso caso é um selo de carne certificada Erifor, que vai garantir para o consumidor que esse animal tenha uma procedência. Eu vou te pedir, Alfredo, só um pouquinho, que tu repitas essa última parte, porque eu acho que está chegando ligação para ti aí, está entrando um sinal aqui para nós. Então, se tu puderes repetir o que tu falasse agora. Entendi. Quanto à certificação. O que acontece é que para que se possa garantir que um animal tenha uma procedência de raça, é necessário que se tenha um selo de certificação. Que no caso do programa Carne Pampa, da associação de Erifor e Bráfora... Cortou novamente, né? É, que está entrando, mas por favor, agora a gente está até sabendo. É que o Alfredo está fazendo, a gente está falando com ele através de uma ligação, ele está em um aparelho celular e às vezes deve entrar alguma mensagem ou deve entrar até uma ligação, então acontece esse barulho. Mas, por favor. Então, para que esse selo, como eu havia comentado para vocês, para que haja essa garantia, é necessário que se tenha um selo Carne Certificada Erifor, que vai garantir ao consumidor a qualidade da raça, mas não especificamente a qualidade da carne, porque tem outros atributos, como, por exemplo, o atributo de nutrição, que também é bastante importante e estão sendo desenvolvidos alguns trabalhos para se garantir a origem desse animal. Hoje, por exemplo, a associação tem um programa que se chama Gado Pampa Certificado, que rastreia a origem do animal desde o nascimento dele até a planta de abate, enfim, até chegar no consumidor. Então, nós temos técnicos nos campos hoje que rastreiam qual é a suplementação que esse animal recebe, qual é a base de terminação desse animal, se é de confinamento ou se é de campo nativo. E o que a gente percebe hoje, que no programa Carne Pampa, mais de 85% dos animais abatidos no programa, e a gente tem um número acima de 120 mil animais por ano, são animais oriundos do bioma pampa do Rio Grande do Sul. Tá certo. E, professor Valério, fala um pouquinho, então, dessa questão do bioma pampa, mas isso não permite que seja bem diferente do que é a carne orgânica, né? Sim, não é o mesmo tipo de certificação. Nós temos no mercado, ainda incipiente no Brasil, carne orgânica, mas a produção orgânica não significa que ela tenha sido gerada, produzida num sistema de produção baseado em campo nativo. Nós temos produção orgânica de carne e de animais criados em pastagens plantadas no Brasil central. Então, é algo diferente. O que nós estamos falando aqui é a certificação de origem, né? Se esses animais foram criados principalmente em consumindo campo nativo. Mais ou menos o que o Bruno falou da questão do bioma pampa. Porque a Aliança del Pastiçal pode certificar e vai começar a certificar o produto, é produto de origem de propriedades que tenham o sistema de produção, pelo menos baseado em metade da propriedade e em campo nativo. O que nós temos ainda que avançar é em mecanismos de rastreabilidade, ou seja, que permita que o animal ao chegar no abate se saiba a sua história, o que ele consumiu. E para isso nós precisamos ter um sistema mais eficiente e funcionando, né? De que o consumidor possa, se possa assegurar ao consumidor a origem, a procedência do produto. Tá certo. Deixa só no encerramento perguntar para os dois aqui agora. Então, já que é um programa assistido em todo o Rio Grande do Sul, aí, afora e também estamos na internet. O que o consumidor deve se ater na hora de comprar uma carne? Alfredo, contigo, primeiro. Na verdade, falando, então, do nosso sistema de produção, ele deve se ater nesse selo de certificação, né? O que o selo de certificação vai dizer para ele? Que é uma... Que aquele produto que ele está levando, que ele está consumindo, é um produto que tem... Que passa pelo incrível, por uma avaliação de técnicos da Associação de Aerofor e Bráfor na planta frigorífica, que vão garantir para ele um padrão e uma excelência na hora do consumo. Então, quer dizer, a gente isenta a indústria disso e coloca a responsabilidade direta na associação que faz uma avaliação racial garantindo raça, garantindo cobertura de gordura e garantindo qualidade. Tá certo. Obrigada, Alfredo, pela tua participação daí. Deixa a gente só encerrar aqui. Não encerramos ainda tudo o bloco, né, professor? O que o consumidor pode fazer? Primeiro, ele tem que estar atento para a origem, a procedência do produto que ele está comprando. Então, a procedência geográfica já é um indicativo. Então, quando ele compra carne no supermercado, quando ele compra no supermercado apenas sem olhar o rótulo, porque a carne hoje, praticamente toda ela é embalada. Então, ele pode verificar se a origem é Rio Grande do Sul ou se a origem é um outro estado do Brasil, por exemplo. Chega no mercado aqui carne da Amazônia. E isso o consumidor pode fazer uma escolha. Se ele consome uma carne do Rio Grande do Sul, a probabilidade de que ela seja produzida a partir de campos nativos é muito maior, porque os campos nativos estão aqui ou em Santa Catarina, né? O Paraná tem muito pouco. Então, é isso, é quando ele consome a carne numa churrascaria, ele indagar sobre a procedência da carne. Ou seja, é o consumidor estar atento e demonstrar o interesse sobre a origem do produto que está consumindo. Muito obrigada pela sua vinda aqui. Obrigada, Alfredo, pela tua participação aí, por todo um esforço de a gente conseguir, né, colocar no ar. Obrigada. Obrigada. E agora a gente faz um breve intervalo aqui com o Cidadania e já voltamos. Começamos este segundo bloco e convido a você a acompanhar o que diz um especialista das causas e direitos do consumidor sobre o consumo consciente nesses tempos de compras rápidas e alguns mal entendidos. Com vocês, então, doutor Santini. Falar em segurança alimentar é um dos assuntos mais importantes porque envolve a segurança e a vida do consumidor. E aí, nesse aspecto de segurança alimentar, nós temos que reunir todos os atores do segmento alimentos, seja o produtor, seja o distribuidor, seja o processador e seja o comerciante ou a indústria. Por quê? Porque esse é um caminho que, se não tiver respeito nessa relação de consumo, vai ter vítimas humanas. E, no caso do Rio Grande do Sul, eu vou citar que tem algumas ações pioneiras. Uma delas é a criação de um comitê de alimentos, que hoje reúne mais de 20 entidades, desde as entidades que fiscalizam todo esse segmento, como indústria, distribuidores, poder judiciário, enfim. E procuram criar caminhos e soluções para que a relação de consumo no segmento de alimentos seja mais respeitosa e segura para o consumidor final. O que se recomenda quando isso não acontece? O consumidor adquirir um produto para consumo humano e que ele venha a causar um prejuízo à sua saúde ou ao seu bem-estar. Recomenda-se tratar esse conflito imediatamente com o fornecedor ou com a cadeia de fornecedores. Não tendo solução, denuncia nos órgãos responsáveis, Secretaria da Agricultura, Vigilância Sanitária, Delegacia do Consumidor, Ministério Público e assim por diante. Isto é importante esse papel do consumidor para que não tenha risco à sua saúde. Um outro aspecto que nós temos comentado muito nesse Comitê de Alimentos é que muitas vezes um dos problemas de gestão no comando dessas áreas de fiscalização, nem sempre o titular dessa instituição é um titular com perfil adequado ao cargo. Muitas vezes é loteamento do cargo. Nós tivemos um exemplo recente aqui do próprio Ministério da Agricultura, onde há alguns prejuízos no processo de fiscalização. Isto é grave porque traz consequências funestas à vida do consumidor. Então, recomenda-se ter uma postura aqui proativa do fornecedor e do consumidor. E agora vamos falar um pouco de saúde pública, porque o Rio Grande do Sul tem quase 900 casos registrados de dengue este ano. Somente neste ano, hein? E a maioria dos pacientes, cerca de 80%, foi infectada aqui mesmo no Estado. Um problema sério de saúde pública que está sendo atacado em muitas frentes. Na semana passada, o secretário-adjunto da Saúde do Estado afirmou que esse é um tema de cidadania. E por isso, a gente quer tratar desse tema agora e nós vamos conversar com a coordenadora-geral da Vigilância em Saúde, daqui do município de Porto Alegre, a bióloga Maria Mercedes Bendati. Tudo bem, Maria Mercedes? Tudo bem. Eu só queria dizer que eu sou bióloga da coordenadoria-geral, não sou a coordenadora. Está certo. Não é? Da coordenadoria-geral. Correto, então. O que se tem feito? Como vocês têm envolvido, então, a população para participar efetivamente do combate à dengue, no combate à dengue? Justamente, é. A questão da dengue, ela é fundamental porque nesse momento, nesse período do ano, é quando a gente vê o efeito, né? Quando nós temos as epidemias, os casos, mas o trabalho, ele é contínuo e permanente ao longo de todo o ano. E o que é fundamental nós sabermos? Existem ações que são, como são da Vigilância em Saúde, que é o monitoramento da presença do mosquito e isso nós fazemos ao longo de todo o ano com a instalação de armadilhas na cidade que monitoram a presença do mosquito. Esse monitoramento agora, ele está disponível também para a população através de um site, que é o www.ondeestauaedes.com.br, que permite que a população acompanhe toda essa situação da infestação do mosquito. Lembrando o seguinte, dengue tem uma complexidade, é uma doença causada por um vírus e transmitida por um mosquito. Então, como não existe vacina, nós precisamos, a única forma de controlar a doença é controlando o mosquito. Por isso, todas as campanhas, elas têm esse foco, vamos cuidar do mosquito. Só que ainda nós temos um complicador. O mosquito da dengue, ele tem uma forma, tem fase de vida que é aquática, por isso as campanhas também dizem, evite água parada, né? Que é para lembrar as pessoas. E quando os fiscais da Secretaria da Saúde, eles chegam nas casas, as pessoas estão tendo esse cuidado? Pois é, é por isso que eu digo assim, é uma questão complexa, porque envolve conhecimento, informação e hábitos culturais. Então, as pessoas estão pensando, o mosquito é aquele adulto que está voando, mas a gente faz o controle na forma de larva, na forma do ovo que vai ficar aderido na parede do recipiente. Então, a orientação dos agentes de combate a endemias, ele sempre vai ser no sentido de dar a informação para o morador, para que o próprio morador faça o controle na sua casa. Quais são as regiões de Porto Alegre que estão tendo maior atenção até da Secretaria da Saúde? Bom, nesse momento, até que até esse ano, nós estamos com 14 casos confirmados de dengue autóctones em Porto Alegre, a maior parte deles no bairro Ipanema. Região sul de Porto Alegre. Região sul de Porto Alegre, né? Então, estamos acompanhando, já fizemos as ações de controle, né? E lembramos sempre para a população esses cuidados, como a gente está sempre enfatizando. Cada pessoa, cada cidadão tem que estar cuidando da sua casa, do seu local de trabalho, para evitar recipientes que possam desenvolver o mosquito da dengue. E nós, nos últimos invernos, eles não têm sido não muito frios, né? Que a gente acha que talvez o frio vai espantar o mosquito. O que tem, pelos registros, o que tem ocorrido? Nós estamos vendo, assim, existe sim uma sazonalidade do mosquito adulto. Quer dizer o seguinte, nos períodos de inverno, a gente realmente diminui a quantidade do mosquito adulto, porque ele tem uma duração, um ciclo de vida, o adulto, em torno de 60 dias, né? Então, quando baixa a temperatura, ele normalmente já... Quem nasceu em junho vai morrer em agosto, entendeu? Então, aí já não temos enxergando mais mosquitos. Mas, como esse organismo, ele coloca os ovos, esses ovos ficam viáveis em local seco até 500 dias. Nossa! Então, na primeira chuva da primavera, no calor, já eclodem os mosquitos e eles se adaptaram muito bem com o nosso clima aqui do sul, né? É isso que a gente está vendo. Então, www.ondeestavaedes.com.br é o site que mostra esse controle e que as pessoas podem ter mais observações. Está aparecendo ali o endereço aqui na nossa tela. Isso. Então, ali nós temos mantido atualizado todas as informações, todas as orientações e, inclusive, né? É uma forma da população buscar essa atualização desse serviço que a Prefeitura oferece, então, para as questões da DENG. Muito obrigada pela vinda hoje aqui, pelas informações e sucesso aí nesse trabalho. Muito obrigada. E calçadas irregulares, buracos, passagens obstruídas? São muitos os obstáculos que os pedestres encontram nas ruas. Isso sem falar no risco de acidentes. O desafio é grande e o primeiro passo para resolver este problema é a conscientização. Na calçada, um buraco ou um desnível no meio do caminho são premissas para um acidente. Muito desnível, tem bastante. Inclusive, a semana passada, eu caminhando aqui, quase virei meu pé. Aqui, um caminhão deixou a laje solta. Quem mandou consertar a calçada? É o próprio dono do prédio aí que está fazendo. O mercado é do mesmo dono do prédio. Está correto. Pela lei municipal, a calçada é responsabilidade do proprietário do imóvel e deve garantir o trânsito dos pedestres. Mas é só andar pela cidade para encontrar problemas. Caçamba de entulho não pode ficar sobre a calçada. Também são proibidos os fradinhos, os postes de concreto que impedem estacionamento, como estes em várias ruas do entorno do Estádio Olímpico e que estão por toda a cidade. Nos dias de jogo, estacionava em cima das calçadas também, né? Muito. O fradinho é um obstáculo que se coloca na calçada. Ele era permitido hoje, não é permitido mais, exceto em algumas situações. Ele tem que ser analisado pela IPTC e aí depois ser autorizado pela SMOV. Aquele fradinho que está no meio do passeio, ele não é permitido. Porque isso aí atinge completamente a questão da acessibilidade. Outra irregularidade bastante comum é utilizar a calçada como uma extensão do canteiro de obras. Aqui, por exemplo, eles não só espalharam a areia pelo passeio público, como afastaram o container da coleta seletiva praticamente para o meio da rua. Para passar, é preciso desviar pela rua, entre os carros estacionados. Além disso, a cada chuva, a areia escorre e entope o bueiro. Vai toda a água para dentro do bueiro, tranca o bueiro, né? E acaba entrando, tendo infiltração lá no nosso subsolo. Isso acontece quando? A cada chuva, como é que é? Cada vez que chove, que tem areia aqui, leva tudo lá. A denúncia deve ser feita pelo fone 156, inclusive nos casos de equipamentos públicos sobre a calçada, como este bueiro com a tampa quebrada. O próprio 156 direciona ou para esmove ou para esmurbe, que a esmurbe é responsável pela fiscalização da obra. E aí se faz a visita e se constata se realmente está obstruindo o passeio. Ou com lixo, ou com caliça, ou com material da própria obra, essa obra vai ser notificada. O programa Calçada Certa da Prefeitura de Porto Alegre notificou só neste ano 5 mil pessoas para reparos ou até a reconstrução do passeio em frente à casa. Os novos projetos só são liberados com calçadas que contemplem a acessibilidade, com rampas para cadeirantes e piso tátil para deficientes visuais. Tá aí então, né? Mais um toque de consciência cidadã aqui do nosso programa, já que é tão importante essas questões de acessibilidade, essas questões até de mobilidade urbana. Nós encerramos o programa de hoje e deixamos vocês com imagens para você pensar um pouco mais sobre o que nós conversamos aqui com a Maria Bendati, sobre exatamente a questão do mosquito, da dengue e como temos que combatê-lo. Então, até amanhã! Música 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 Música